Olá, bom dia. De repente você comprou um HT, pode ser esse aqui, Biofing, outras marcas, Kenwood, IES, o rádio móvel Dual Band, e você vai necessariamente precisar de uma antena Dual Band, essa aqui que eu acompanho o rádio aqui, é menor, você tem um alcance ilimitado devido a sua altura em relação ao terreno, e também a propagação da própria antena e obstrução local, porque você vai estar baixo. Nós temos uma solução aqui que é uma antena de polo Dual Band, você pode usá-la como base fixa, e com isso aí você vai ter uma cobertura bem superior. Ela acompanha aqui uma base de alumínio para ficar no tempo, abraçadeiras de zinco para ficar no tempo mesmo, para aguentar, e suporta aqui tubos de 3 quartos. vai com a conectura UHF aqui, e aqui uma haste de aço banhado aqui a cobre, só que agora a gente vai mudar com aço inox também, para ficar um melhor acabamento em campo, e dar uma embelezada na antena também. E é isso aí, é uma antena que suporta aqui 200 watts, e nós vendemos ela com o cabo se desejar, ou desse jeito aqui, aí você só coloca o cabo que você desejar na entrada do HT aqui, o SMA, BNC, TNC, ou UHF mesmo, para rádios móveis, e temos nossas linhas também de produtos para RF aqui, tudo produto nacional, desenvolvido aqui no Brasil, para nossa engenharia aqui. que são cargas de RF, está vendo? Vai desde 50 watts até 500 watts, em passos de 50, 80, 100, 250, 300 e 500 watts, e outras potências sobre encomenda, tá bom gente? Aí tem outros perfis aqui, bem robusto, feito para durar mesmo, produto nacional desenvolvido aqui, equipamento de teste para simular antena aqui, nosso parceiro aqui também de... Engenharia, base de suporte magnético, para você usar antena Dual Band na base magnética, divisores também, teste de calibração aqui, pode ver que a gente é casa de ferreiro e escrito de ferro, que a gente usa nossos próprios produtos para calibração aqui também, tá bom gente? E é isso aí, um abraço aí, bom dia até a todos aí, gostou dá um like aí no nosso canal aí tá? E inscreva-se aqui no nosso canal também, tem sempre novidades aí, tá bom gente? Para a parte de telecomunicações e rádio comunicação, tá? Somos empresa de engenharia nacional, um abraço a todos, até a próxima aí ó, que é honradinho aqui, fala bem, e aqui aumenta a cobertura aqui mais de 10 quilômetros, tá? Com essa antena aqui, Dual Band aqui de pó, um abraço, até a próxima, valeu aí, tchau tchau, até a próxima aí, muito obrigado hein, para assistir o vídeo e perder um pouco do seu tempo aí no nosso canal aí, até a próxima. E aí